Aqui você está vendo a Avenida Direitos Humanos, e aqui você já vê o começo, o início da Avenida Ultramarino, o início da Avenida Ultramarino, que fica aqui no Mandaqui, a Zona Norte de São Paulo. Vamos registrar aqui esta Avenida, que é importantíssima, recentemente foi reformada, recapeada, está bonitona, está lindona demais, e a Direitos Humanos aqui é fantástica, é brilhante, ali já é outra avenida, ali ó, E eu vou fazer essa gravação aqui, da Avenida Ultramarino, que fica aqui em Lausanne Paulista, já do seu início, como você viu aqui, até o término dela, que fica lá na Avenida Parada Pinto, lá em cima, eu vou ver se dá para ir até lá, já que ela é uma avenida que não é tão longa, né, um pouco mais de um quilômetro e meio, talvez para forçar dois quilômetros de Avenida aí, a Ultramarino, em Lausanne Paulista. E há quem diga que, é, é, Mandaqui, né, porque os dois bairros se juntam aqui, né, o Mandaqui, de um lado, e o Lausanne Paulista, do outro lado. E aqui que estamos, e vamos registrar um pouco mais, de uma avenida, na zona norte de São Paulo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa pracinha aqui, que fantástico! Legal demais! Você está no canal Ruas e Parques, prazer imenso te ver por aqui neste canal! A última gravação que fizemos deu uma repercussão fantástica, brilhante e foi lá na região da Vila Mariana, região do Paraíso, região da Bela Vista! E o canal agradece demais você por acompanhar e convido a você que acompanhou e não é inscrito, vai fazer sua inscrição agora! Agora, agora! É tocar no sininho, no sininho, na sequência e ativa todas! Faça isso agora, meu querido! Minha querida! Vamos ver se a gente pega um pouco da plaquinha aqui também! Não deu pra mostrar muito, mas está falando aqui desse trabalho aqui, que a Prefeitura vem fazendo todas as vias de São Paulo! E aqui na Ultramarino já terminou, porque ela é curta, né? Como eu disse, não chega a dois quilômetros de avenida, talvez dois quilômetros, pra forçar a barra! É, manda aqui, a Zona Norte de São Paulo, é Lozano e Paulista também! Se estiver assistindo na TV, pegue o seu smartphone, o seu famoso, charmoso celular, para você se inscrever! Porque às vezes você está assistindo na TV, quer se inscrever, mas não consegue, porque o seu login foi feito... Foi feito no celular, foi feito no celular, então é pelo seu smartphone que você vai se inscrever, agora! Menos de uma piscadinha de olhos você já se inscreveu, na sequência você deu outra piscadinha, tocou no sininho, ativou todas! E acredite, se você se inscrever e não ativar o lindão do sininho, não adianta nada, nem para você, nem para o YouTube e nem para mim, que a gente vai gravar e você nunca vai saber! Então, tocou em inscrever-se, já está inscrito, toquem no sininho, ativou a opção todas! Aí a sua inscrição vai valer a pena! A sua inscrição vai valer a pena! A sua inscrição vai valer a pena! E a sua inscrição vai valer a pena! Tchau, tchau. É uma avenida de mão dupla, como você pode ver aqui, detalhe, é apertadinha, só mão dupla mesmo, não sobra mais nada. Às vezes não sobra nem calçada, em alguns trechos nem calçada tem, mas é brilhante, é fantástica esta região. Você está andando sozinho, filmando, algumas pessoas que ficam te olhando atravessado, todo lugar tem gente para te olhar atravessado. Tchau, tchau. 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 em inscrever-se agora neste canal ruas e parques onde vamos filmando, trabalhando, informando e com a pretensão de melhorar cada dia a mais e para isso a sua inscrição é fundamental e aproveite também de dar aquela olhada nas outras avenidas e ruas que já mostramos aqui, deixa eu sair aqui do meio da rua, quero mostrar essa placa aqui, essa casinha de esquina aqui, que coisa charmosa, linda demais, deixa eu só mostrar a plaquinha aqui, girar devagar, 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 foi mostrado né? Aquele giro de onde eu estou ouvindo, olha o giro do canal ruas e parques, com calma, ouvindo ouvindo o barulho dos pássaros, a mais devagar, aí e aí e aí e aí e aí e aí ai meu Deus, vai ficar num buraco aqui e aí e aí e aí ele foi toda trabalhada, tá toda bonitona, ó e aí e aí e aí e aí e aí e esse macio, você viu direto com o proprietário e nesse local aqui, belíssimo né? e aí dinheiro desse. Compraria agora. Agora mesmo. Eita. Você sai da calçada um pouquinho e vem para a rua. O carro já tira um fino na tua perna. E agora, mais casa vendendo ali, mas não é com propriedade, mas está ali. Fantástico demais. E falar em Fantástico demais, deixa eu... agora que é quatro e quinze da tarde, o sol já está se despedindo, né? E aí? E é isso aí. Olha, tem até o zap aí da mirante aí. Olha essa tomada aqui, ó. Deixa eu sair do meio da rua, meu Deus do céu. Pronto. Dando mais um pouco. Forte abraço a todos, forte abraço a todos, a você, meu amigo, você minha amiga, a você jovem, a você criança. Seja todos bem-vindo. Este é o canal Ruas e Parques. E aí? Tchau, tchau. 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 Esse dia 19 também é dia nacional do historiador. E também é dia, além do dia do ciclista que eu disse, é dia também, dia 19, dia da aviação agricular. Tem várias datas para ser recordada neste dia 19 de agosto. Isso aqui acho que pertence lá àquele lixo espanhola lá, né? Que é a telefônica, né? Vivo esse lixo nojento aí. E aí, e aí, e aí, e aí... Olha que tomada legal, os fios aqui não ajudam muito, mas é bem da hora, ó. A velha santa. É, peguei lá do início da Ultramarino. E vou chegar ali na avenida... E vou chegar ali na avenida... A querida aqui... A querida aqui... Ultramarino. E aí, e aí... Aí, aqui permite até que eu vá um pouco no meio da avenida, já que os carros dêem uma trégua, pelo menos neste momento, vale o seu like, vale o seu comentário, eita, pronto, mais tranquilo, vale aí o seu compartilhamento, você que é da região, comenta aí, você que não é, comenta também, e já tinha visto aqui a tua avenida no YouTube, do início ao fim dela, eu acho que não, né, quase 30 minutos de gravação, dando show de imagens, ó, ali na frente, naquele semáforo, já avistamos ali a avenida Parada Pinto, que começa lá na Vila Nova Cachoeirinha, entrega ali no, numa avenida próxima, vou mandar aqui, próximo ao Horto Florestal, a interessantíssima Parada Pinto, faça agora a sua inscrição, seja todos bem-vindos ao canal Ruas e Parques, irei na sua rua, filmá-la para você, se assim você desejar, e ative o sininho, se você fizer a sua inscrição, compartilha para que mais pessoas conheçam aqui a avenida inteira, como foi filmado, deixe aquele comentário, sempre fazendo aquele elogio gostosão, não é, aí, show de imagens, de informação, de tudo, o cara é bom demais, e aqui estamos, como eu falei, na Parada Pinto, fantástica a gravação, não é mesmo, espera aí, ultramarino, e aqui a Parada Pinto, importantíssima Parada Pinto, vamos descendo, bem devagar, na maciota, ó, tem até, tem desape aí, ó, e outro dia eu quero fazer uma gravação aqui na Parada Pinto, você já vê aqui, partes do Horto Florestal aqui, ó, essa é a parte que fica aqui próximo ao bairro do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo, e como eu disse, essa é a queridona Parada Pinto, que te leva lá para Cachoeirinha, e de lá para todos os outros, as outras regiões da Zona Norte de São Paulo, quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou até aqui, este é o canal Ruas e Parques, forte abraço a todos! Tchau, tchau!